Muito bem, nós sabemos que em Israel, para o povo, a maior bênção que eles tinham, ou seja, a bênção de Deus sobre a nação, era a procriação. Foi essa a primeira bênção lá no Éden, lembra? O Senhor disse, multiplicai-vos, disse assim, e abençoou o Senhor a Adão e a Eva, e lhes disse, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a bênção da família, a bênção da procriação, a bênção de ter filhos, é a bênção de Deus. Na história de Abraão, Sara era estéreo, e Deus lhe deu um filho com 90 anos de idade. Depois, a sua nora, Rebeca, também era estéreo, e Isaac orou 20 anos, e a Rebeca veio a ter os gêmeos Isaú e Jacó. Jacó se casa, sua amada Raquel, também era estéreo, e ela ora, e ela tem José e Benjamim. E nós vamos ver que a procriação era algo tido como a bênção de Deus sobre um casal, sobre a família. A mulher que era estéreo, ela se sentia envergonhada, ela se sentia mal, e ela buscava de Deus. E aqui a Bíblia nos conta de um casal que se amava muito, um casal que o marido amava tanto a esposa, mas tanto que quando ela chorava por não ter filhos, ele lhe dizia, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu não tenho demonstrado meu amor por você, é você que eu amo. Mas ele, para ter filhos, e isso era liberado naquela época, ele teve outra esposa, Penina. E de Penina, ele tinha filhos, mas Ana era estéreo. E Ana estava vendo a situação do seu país. Ana via como que a liderança estava com a sua descendência se afastando dos caminhos de Deus. O líder da nação, o profeta de Deus, era o profeta, era o sacerdote Eli. Mas os filhos de Eli eram maus. Eli era um homem de Deus. Mas Eli não tinha um bom controle dos seus filhos. E os seus filhos debochavam, em outras palavras, do sacerdócio. Eles comiam, eles abusavam do seu trabalho para se enriquecer, para tirar proveito pessoal. E todo o povo via isso e não queria. E então Ana sabia do que estava acontecendo em seu país. Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que ia com seu esposo todos os anos até Siló, para orarem, para buscarem ao Senhor, para festejarem, celebrarem as sete festas de Israel em Siló. E Ana, então, ela faz uma oração. Ela pede a Deus que Deus lhe dê um filho. E ela disse, o Senhor me der um filho. Eu o trarei de volta ao Senhor. Eu o levarei para que ele seja a resposta de Deus para a nação. Eu o entregarei para ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu o darei devolvido ao Senhor. E realmente isto acontece. Ana ora. O sacerdote Eli, a princípio, pensa que ela estava embriagada. Porque ela estava falando, mas não saía o som dos seus lábios. Apenas seus lábios se moviam. E ele diz, ó mulher, você está embriagada? Ela disse, não, é pela angústia da minha alma. Eu estou orando. Eu estou pedindo a Deus. E ele disse, vai, vai. E o Senhor conceda a petição que lhe fizeste. E ela vai feliz, vai toda alegre para casa. Já não chora mais. E chega em casa e ela se engravida. E nasce Samuel. Seu nome significa resposta de Deus, pedido a Deus. E assim que Samuel é desmamado, talvez com seus cinco, seis, sete anos, ela o leva para Siló, para estar ali com o sumo sacerdote Eli. Samuel foi devolvido a Deus. E quando Ana entrega Samuel, quando ela o coloca para o serviço do Senhor. E Samuel é aquele profeta. Samuel desde menino tem revelações de Deus. Deus lhe fala. Então, Ana ora ao Senhor. Em um cântico de adoração. Em um cântico de gratidão. E em um cântico profético. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao 11. Diz assim. Então orou Ana e disse. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro da tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa todos os seus feitos na balança. Vamos parar aqui um pouquinho. Ana orou dizendo. O meu coração se regozija no Senhor. Nosso coração, em que se alegra o seu coração? Em que se baseia a sua alegria? Nas coisas? Ah, comprei uma casa, comprei um carro. Ah, meu salário aumentou. Ah, eu ganhei uma promoção. É só nisso que você se alegra. Ou você se alegra com o que Deus nos dá a cada dia? Cada dia é um milagre. Cada dia é um manifestar da glória e da presença do Senhor em nós. Cada dia é gratidão. É dia para termos o coração cheio de gratidão ao Senhor. Meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Em que se baseia a sua força? Na sua saúde? Na sua performance? Na sua capacidade? No seu físico? Nos seus talentos? Na sua riqueza? Ah, quando a nossa força está em Deus, seremos sempre fortes. Fortes para suportar as agruras da vida. Fortes para vencer a tentação. Fortes para vencer o mal. Fortes para estar firmes no meio das tempestades. E Ana continua dizendo. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro da tua salvação. O nosso inimigo quer ver a nossa ruína. O nosso inimigo está constantemente falando mal de nós e querendo nos derrubar. Mas o meu coração, a minha boca se ri dos meus inimigos. Deus, disse Ana, porquanto eu já sei que o Senhor me salva. Eu já sei que o Senhor me livra. Eu já sei que o Senhor me guarda. Eu já sei que o Senhor está comigo. Então, eu vou rir do inimigo. Sabendo que o que ele está dizendo é um blefe. O que ele está dizendo é mentira. Saiba isso. O que o inimigo fala é do que lhe é próprio. Mentiras. O que Deus nos fala é do que lhe é próprio. Verdade. E ela disse, não multipliqueis palavras de orgulho. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é que dá sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. E ela disse que Deus pesa todos os feitos na balança. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem um peso de glória. Tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor e vivemos para Ele tem um peso de glória. A recompensa, a galardão. Vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena amar ao Senhor. Vale a pena viver para o Senhor. Pois há um peso de glória em tudo isso. Mas a pessoa cuja vida está só aqui na terra, com seus olhos só aqui, tudo passa tão rápido. E no seu encontro com o Senhor, como será? E a oração de Ana continua dizendo, O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são singidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos, não sofrem mais fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e dá. Faz descer a sopultura ou faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo, exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes. Para o fazer herdar o trono de glória. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, Elcana foi se arramar a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ana ora. Ana exalta. Ana proclama e canta a glória do Senhor. Você tem tido cânticos de adoração ao nosso Deus? Você tem reconhecido o que Deus tem feito em sua vida? E tem proclamado que grande, bondoso, fiel, poderoso é o nosso Deus? Como é a sua vida de gratidão? A gratidão traz o contentamento. A gratidão traz a paz. A gratidão traz a segurança e a paciência. A gratidão traz o entendimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Portanto, ore. Ore sempre. E busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque e saiba que Ele está perto. Perto de todos os que o invocam. Vamos orar? Coloque diante de Deus o seu coração, a sua casa, a sua família. E como Ana, que você tem esse cântico de adoração a este Deus tão perfeito e tão bondoso. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti e te suplico, Jesus, entra na minha vida com o Teu Espírito Santo. Lava-me, perdoa-me, limpa-me e dá-me um novo coração. Um coração puro, um coração perfeito na Tua presença. Um coração cheio de gratidão, de amor e de paz. Dá-me um coração confiante. Dá-me a certeza da Tua presença em minha vida. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para ler a Tua palavra, para crer nas Tuas promessas e para fazer a Tua vontade todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor, com tudo o que sou, com tudo o que tenho e usa-me na Tua obra. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Como é bom orar. Tenha um coração agradecido e deixe Deus te usar enquanto você viver. Amém. E convido você para estar conosco no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá. Rede Super, inspirando você.